Olá, gente! Aqui é a Rafa Fustanho da Mina, que comprava livros. Hoje é o dia de fazer a revelação de capa da minha primeira história inédita de 2021. Então, assim, um ano muito difícil. Um ano onde a gente começa com várias metas, realizações, e não consegue cumprir nem os 90% delas. Mas a gente tem que agradecer que está vivo. Eu, no caso, estou só com uma dose, ainda falta a segunda, mas em breve, se Deus quiser, ele adquirir, virá. Então, essa história, para mim, vou comentar com vocês aqui, e aí vocês, esse dia aqui, já vai ter soltado tudo para vocês saberem direitinho como vocês podem ler essa minha história. Bom, o nome do meu conto, quando eu fui chamada para esse projeto... Calma que eu vou falar o nome do conto. Quando eu fui chamada para esse projeto, da Increase, muitas pessoas que eram do projeto do Femme Fatale foram convidadas também. Na verdade, todas nós fomos. Algumas não dava para fazer, estavam em outra época de vida e tal. Então, acabaram não participando deste projeto. Eu peguei de primeiro, falei, gente, eu quero, vamos fazer, vamos juntos, não sei o que lá. E aí, quando começaram a escolher as vilães, eu pensei, gente... Porque no anterior, eu tinha pensado na Bela, porque eu sou muito fã da Bela e a Fera. E eu também sou muito fã da Pequena Sereia. Mas já tinha quem tivesse escolhido antes, né? A Clara Saveli ficou com a Pequena Sereia, a Bárbara Sá ficou com a Bela e a Fera. E aí, eu fiquei com o Frozen, que também é outro que eu amo de paixão, enfim. Achou uma paixão mais tardia. Acontece que a Pequena Sereia é uma paixão que vem de muito tempo, né? O meu irmão era muito pequeno, ele gostava muito, ele assistia 500 vezes dentro do quarto. Eu cantava para ele dormir, as músicas e tal. Então, eu sempre gostei muito da Úrsula, da Pequena Sereia, do Eric e da história toda. Eu tenho todos os funquinhos que dançam e tal, eu tento comprar. Todos eu não tenho, mas enfim, eu tenho bastante dessa série. E então, quando veio essa história, eu falei, não, gente, eu quero a Úrsula. E aí, ficou. E aí, eu também queria fazer uma história que envolvesse doping. Por quê? Porque eu tinha lido um dos livros que eu li esse ano, que mais me marcou, foi o Protocolo Russo, que a Fara Historial lançou. Eu tinha visto o Ícaro, o documentário, e a gente estava em anos de Olimpíada. Eu pensei, gente, né? Vai ser legal esse link. Mas a minha Úrsula, que não chama Úrsula somente, ela é Urcione. Você vai falar, por que é Urcione, Rafaela? Porque ela é uma homenagem à cantora Urcione. Eu vou explicar agora por quê. Ela não é uma atleta. Pelo contrário, ela é bem acima do peso, né? Ela não tem problema nenhum contra isso, né? Ela não liga para isso, ela tem autoestima. Mas ela, desde cedo, ela desenvolveu uma paixão muito grande por samba, pela música. Então, a mãe dela e a avó sempre colocaram a Alcione para ela ouvir. E ela gosta muito da Alcione, né? E a mãe, como fã e tudo, colocou o nome dela de Urcione, que ela achou que era legal misturar a Úrsula com a Alcione. Então, o nome da minha protagonista é a Urcione. Ela é uma adolescente. Ela é muito presa pelos pais, porque a partir do momento que se descobre que ela tem esse dom do canto, ela começa a participar de vários concursos. Ela é, né, uma pioneira aí, né, de concursos. Não é pioneira que fala quando a pessoa é muito jovem, né? Esqueci o nome. Bom, mas enfim. Ela é uma pessoa que ganha, vai ganhando todos os concursos e tal. Só que, por que eu coloquei a história do doping? Eu queria a história do doping de um jeito que fosse utilizado para a voz. Então, ela vai estar, ela estará na Rússia quando ela perder a voz durante um show de talentos que ela tiver que, ela está ali pronta para ganhar, ela está quase ganhando. E alguma coisa vai acontecer com a voz dela que ela vai precisar utilizar meios que não são legais, né? Que não são autorizados ali por ninguém, na verdade, né? Mas são meios muito novos, então ainda não tem muita maneira de descobrir. Então, durante esse conto que eu escrevi, eu queria muito misturar essa questão do doping, né? De as pessoas fazerem as coisas erradas para chegarem no primeiro lugar. Não importando os meios, não se importando com as pessoas que estão ali fazendo honestamente. Eu queria envolver samba, porque eu nunca tinha falado. O samba não é o ritmo que eu mais ouço, mas eu sempre fui muito fã da Alcione. Tenho toda uma história de vida com ela, eu ia muito nos shows com a minha mãe, com a minha tia-avó que já faleceu. Ela é do Maranhão, como o meu saudoso avô, que eu tanto falo, que eu amo tanto, né? Enfim, meu avô materno. Então, eu tinha, mas eu tinha uma questão com a Alcione também de paixão e raiva. Porque, às vezes que eu estive com a Alcione, ela não foi uma pessoa super simpática comigo, essa que é a verdade. Mas, mesmo assim, eu resolvi passar um pano e falar, não, vou homenagear sim, porque tem muito a ver com a minha vida. As músicas dela me marcaram muito. Já chorei muito na fossa de músicas dela, aquele álbum maravilhoso, faz uma loucura por mim. Então, eu comecei a pensar, vou fazer. E aí, eu optei por misturar, então, né? Essa questão de canto, desse show de talento, desses realities de música que a gente gosta tanto, todo mundo assiste. Com essa questão dela estar fazendo alguma coisa errada para que a voz dela saia melhor. E também brincar com os nomes dessas pessoas que trabalham. Você vai ver que tem muitas referências de pessoas que são famosas aqui no Brasil e que eu adaptei com a história da Pequena Sereia. Não esperem, tá? Dessa história, um romance, tá? Porque não é. Ela é mais uma história mesmo de uma vilã. A minha Orsione não é uma pessoa fofinha, boazinha, que vocês vão amar. Ela é uma anti-heroína. Que eu espero muito que vocês gostem de verdade. Eu vou fazer uma avaliação, né? Uma promoção de avaliação, como eu sempre faço para vocês. Eu preparei alguns brindes para vocês que eu vou mostrar no Instagram. Então, fica ligadinho lá. Se você não tem Instagram, manda um e-mail para mim depois. Se você quiser saber o que é que eu estou dando e tal. Porque eu posso botar o formulário aqui da avaliação depois, quando lançarem nos meus vídeos e tal. Posso fazer isso. Mas eu queria muito que esse livro fosse lido por vocês. Que vocês me dissessem o que vocês acharam. Porque foi um livro que eu escrevi com muito... Eu pesquisei muito, né? Como sempre. Eu li muito a respeito. Para fazer da forma, assim, que fosse mais verdadeiro para vocês. E que tivesse uma mensagem depois, no final, que eu achasse que fosse bacana. Principalmente porque é um young adult. Mas é para todas as idades. Eu acho que muita gente vai se identificar. Principalmente quem gosta do desenho, da animação da Pequena Sereia. Vai ver aí uma Úrsula que não é boazinha, né? Uma protagonista que não é boazinha. Mas também como a Alcione não tinha sido boazinha comigo. E eu resolvi transformar ela em vilã. E aí está a minha vingança. Bom, eu vou ficando por aqui. Me digam o que vocês acham. Se vocês já leram. Se vocês vão começar a ler e tal. Eu não sei que dia que eu vou soltar esse vídeo. Vamos lá. Se eu não está aqui na caixa de inscrição. É um prazer estar participando desse projeto. Eu espero muito que vocês curtam. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.